Israel Diego Oliveira Braga nasceu em 21 de novembro de 1995 Iniciou na área da comunicação, ainda bem jovem, com apenas 13 anos de idade Menino guerreiro, batalhador, bom filho e determinado Israel, desde muito cedo, tinha o sonho de ser apresentador de televisão Quando criança, pegava uma caixa velha de sapato e dizia que era a câmera E com o microfone de brinquedo, ficava falando sozinho ou entrevistando a vizinha, dona Joana e Gilvanete Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Israel sempre teve muita fé em Deus E hoje, aos 23 anos de idade, já tem o seu próprio canal de televisão Faz teu banco, campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver, te mostra o teu valor Tantos recordes, você pode quebrar As barreiras, você pode ultrapassar e vencer Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus a alas Faz teu gol Campeão, vencedor Campeão, vencedor Com perseverança, como ele correu atrás, conseguiu Essa TV está chegando pra abrir novos caminhos, novos horizontes na cidade de Bacabal E a gente fica bastante satisfeito Sabendo da experiência que ele tem, da jovialidade que ele tem Da vontade que ele tem de fazer uma TV aguerrida O Israel é um jovem empreendedor É um jovem da comunicação de Bacabal Lutador E a gente fica feliz em poder participar de um momento importante do município de Bacabal É um jovem guerreiro, lutador, sério nos seus objetivos, nas suas conquistas E aqui ele provou mais uma vez que nós, como ele também, em geral, não podemos desistir dos nossos objetivos Mas para chegar até aqui foram 10 anos de muita luta, dificuldade e determinação É como se eu estivesse começando hoje tudo de novo Porque de fato é o início de uma nova jornada, de uma nova etapa Com, como bem falou o deputado Carlinhos Florencio no seu discurso Que coincidiu de ser o início de uma etapa empresarial Com o amadurecimento natural de quem está saindo dos 20, 23 anos E indo aí, podemos dizer, para uma fase adulta de mais responsabilidade Porque eu comecei realmente muito cedo, com 14, 15 anos de idade Então é como se eu estivesse começando hoje tudo de novo Vencedor Deus das asas Faz teu doado Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Amém.